Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta rapaziada com o Almequim Survival, beleza? Rapaziada, vamos dar continuidade aqui, beleza? A gente parou, a gente tinha aí construído nossa picareta, né? E levamos para o nível 2 de nossa bancada e capturamos esse Almequim aqui, né? Esse que foi, esse aqui? Não, acho que foi o preto ali, ó Então, é o seguinte rapaziada, hoje vai estar construindo aí o nosso laboratório, beleza? Foi mal aí rapaziada Então vamos vindo aqui, vamos estar pegando pedra, beleza? Que a gente vai precisar bastante Para a gente estar construindo o nosso laboratório, beleza? Então vamos pegar bastante pedra Acho que a gente vai precisar de 15, se eu não me engano 15 pedra nós precisa Vamos aí com 9 Aqui está mais um pouco Deixa eu ir para cá, ver se vai para cá Tô aqui, tronco também Tô vendo pedra, mano Rapaziada, já vai deixando o like, beleza? É, compartilha aí Com seus amigos Para ele estar acompanhando Ele não está perdendo mais nenhum vídeo Deixa o like E a gente conseguiu A gente já conseguiu bater a marca de 400 Agora vamos rumo aos 500 Beleza? Vamos aos 500 inscritos Vamos aqui Já foi embora Vamos bater isso aqui Enquanto ele vai A gente vai catando Madeira aqui, né? Deixa eu não morrer É isso aí Nós subiu de nível aqui Deixa eu... Calma aí Vamos matar ele aqui Já matamos aqui Deixa eu ver o nível do nosso amiquim Nível 3 Vamos mandar ir para o 5 E abriu novas coisas Para a gente estar fazendo, ó A gente pode fazer forno Fogueira Bebida Várias coisas Abriu novas para a gente estar fazendo Porque nós subiu Só que o nosso objetivo aqui Não é isso O nosso objetivo aqui É fazer o... Laboratório Rapaz Que bichinho chato, velho Ele não morre, rapaziada Boa Morreu Agora vamos voltar lá Já dá para nós estar fazendo, hein? Deixa eu ver o que falta aqui Se eu achar o caminho de volta, né? Rapaziada Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se já dá para nem fazer O laboratório Ah tá, precisamos de 15 sucatas Faltam as sucatas ainda, rapaziada Tá aqui umas sucatinhas Achei para cá tem Toma Ah, meu amiquim demora muito para vir Tem que ficar catando ele, devolvendo Ou é isso, ele é muito lento Vem aqui, rapaz Me ajuda aqui Nossa, rapaziada Quase que o bicho me matou, velho Essa frutinha é muito ruim para curar a vida Ele tem que catar Um negócio aqui de antito Antito Vamos lá Catar aqui mais sucata Já deu 15 já Boa, rapaziada Vou ter mais um aqui, ó Um mesmo Ah, eu vou morrer Nossa senhora Sai, 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 sai Ah, aquele é o meu, rapaziada Sai, sai, sai Deixa eu ficar aqui Agora se dá para ele fazer nosso laboratório, hein, rapaziada Se eu achar o caminho de volta para casa, né Aqui Vamos fazer nosso laboratório Vamos fazer nosso laboratório Vamos fazer nosso laboratório Ah, tá Beleza Deixa eu ver aqui, rapaziada Não é aqui, não Não tô conseguindo fazer, mano O laboratório Rapaziada, não tô conseguindo fazer Não tô conseguindo fazer, rapaziada Não tô conseguindo fazer, rapaziada Vê se pode ir umas desse Ah, aqui Agora sim, rapaziada Agora sim Eu vou colocar aqui Algo não tá deixando aqui Será que eu faço uma fogueira? Faço não Porque também não dá Eu preciso fazer, rapaziada O seguinte aqui, ó Pra ajudar nós Esse daqui, ó Preciso de cinco madeiras Ou esse aqui Não O que eu faço aqui? Esse aqui é um arco de apanhador Arco de apanhador também é bom Só que esse daqui, rapaziada É o seguinte Eu acho que ele Vem ao mequim mais forte, hein Vamos lá A gente precisa de Mais duas sucatas E quinze madeiras, mano Acho que eu vou fazer Deixa eu só fazer aqui Nosso laboratório Que a gente também Precisa fazer aí Nossas pokebolas Né? Vou falar pokebolas Beleza? Deixa eu ver aqui O nível do nosso Almequim Ô, rapaz Vem aqui Nível cinco, rapaziada Já mandamos pro nível cinco Agora a gente vai mandar Esse aqui pro nível cinco Chama ele aqui já Olha aí, ó Isso aí, rapaziada Ó, já conseguimos aqui E aqui a gente pode Tá fazendo o seguinte A gente pode tá fazendo As pokebolas Bracedeira Aí Show, hein Show, show, show Só que é o seguinte Rapaziada A gente precisa de Várias coisas Mais fortes, né Pra gente tá fazendo aí Acho que dá até pra fazer Algumas aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Se dá Se dá pra fazer Ah, dá, ó É isso aí, rapaziada Quem falou que não vai Conseguir fazer, hein Olha só Mas também Só é uma, rapaziada Só que tipo Agora Todos os almequim Que a gente conseguir matar A gente vai ter que Catar As perolazinhas Que ele solta O que que eu ia fazer Aqui mesmo Não era aqui Eu acho que era aqui Então vamos lá Eu preciso de cinco sucatas E 15 madeiras Vamos passar aqui Pega aqui já Aí sucatas E as madeiras Sucatas vai ter pra cá Bom Aí Deixa eu ver Quanto já tem Oito Eu vou pedir Quanto cinco Uma coisa assim Deixa eu ver Catar um aqui Catar mais aqui Deixa eu avisar Pra fazer já Será que eu acho Mais difícil A gente conseguir Fazer isso aí Agora É É 15 madeiras Na verdade Né, rapaziada 15 Então Vamos tapar Um machado Aqui que vai ser mais rápido Rapaziada Calma aí Olha só Eu acho que dá mais Se você derrubar A árvore Deixa eu ver E olha Dá três Uma vez só A vez que você fica Pegando de um em um Você pega em três em três Ó E prontinho Deu 15 certinho Vamos tá fazendo lá Que aí vai vir Almequim mais forte Pra gente Eu creio que é isso daí Eu creio que é pra isso que serve Né, vai ver agora Porque rapaziada A gente tá aprendendo Juntos aqui, tá Também não sei de nada Aqui nesse jogo não Depois eu vou tá fazendo O arco No próximo vídeo Eu vou tá fazendo O arco aí pra gente Beleza E essa bolsinha Só que a bolsinha Eu vou fazer agora Rapaziada É só eu catar aqui É que eu não posso Parar de craftar aqui Mais duas madeirinhas Pegando mais duas madeirinhas Dá pra mim fazer O negócio que já É que eu quero fazer Deixa eu pegar aqui Ó Uhul Beleza Hein É só Eu vou trazer pra cá Ó Aí sim Rapaziada Agora sim Hein Agora vai O inventário tá lotado Já também Deixa eu pôr aqui no baú Algumas coisas Que aí fica mais fácil Pra mim Fazer o negócio Que eu quero fazer Pedra eu posso guardar Eu não vou precisar De pedra agora Nem isso daqui Também não Filho de só De mais duas madeiras Deixa eu pegar aqui A pedim Isso aí Pra já tá fazendo A bolsa Depois No próximo vídeo Vou tá tentando Fazer o seguinte Mano Vou tá É É Tá tentando fazer O arco No próximo vídeo Pra gente tá Mais forte ainda Aqui eu sei Rapaziada Com essa bolsa Acho que vai dar Pra gente aumentar Um pouco mais o inventário Se eu não me engano Acho que é o inventário Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar Acho que já tá Até em uso Aí ó Tá vendo Aumentou aqui embaixo O inventário Se eu tiro ela Ó lá Tá vendo Se eu coloco aqui Aí Agora sim Rapaziada Então é isso aí Rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Beleza Se você gostou Já deixa o like Compartilha Beleza Ativa o sininho Das notificações Para você não perder Mais nenhum vídeo Beleza Compartilha aqui Seus amigos Tá Deixe o like E até o próximo vídeo Um abraço Valeu E Fui